Olá, muito bom dia pra você. A Câmara realizou na última quarta-feira uma audiência pública para discutir soluções que reduzam o número de acidentes provocados pela fiação exposta da rede elétrica. Mortes e acidentes que deixam sequelas irreversíveis preocupam os vereadores e a população. O vereador Marco Aurélio Medeiros presidiu a audiência pública e começou exibindo fotos que mostram uma grande quantidade de fios emaranhados e soltos. Vocês da imprensa tiveram a oportunidade de ver o vídeo lá que nós apresentamos, onde nós vimos muitos fios caídos. O que nos deixa triste é ver que mesmo depois da morte de Davi, os fios continuam caídos, caindo e caídos. Então, eu espero que quando a CELP for falar, ela possa nos dar essa explicação. Nós não podemos conviver mais com medo. A população tem medo. A gente anda no meio da rua e quando vê, aí alegam, não, o fio é da TELP. Mesmo sendo da TELP, ele pode conduzir a eletricidade se ele estiver batendo num fio com energia lá. Então, nós não podemos, numa cidade como Recife, do tamanho do Recife, e a cidade que nós vereadores estamos querendo para o Recife, ela não pode continuar desse jeito. Um é manheirado de fios, são fios caídos, arriscados a ter outras vidas. Depois que o Davi morreu, duas pessoas já morreram. Então, a ideia é que a gente, tranquilamente, com equilíbrio, que a CELP possa nos dar uma explicação e possa fazer a parte dela. Quando nós privatizamos a CELP, há alguns anos atrás, era para que a CELP prestasse o melhor serviço ao consumidor. E, infelizmente, nós não estamos vendo isso. Os consumidores não estão gostando e, o pior, agora, vidas estão pagando o preço disso. Segundo a ARP, Agência de Regulação de Pernambuco, desde 2012, morreram 37 pessoas eletrocutadas na rede da CELP. Entre as vítimas, o advogado e músico Davi Lima Santiago Filho, que tinha 37 anos e morreu em junho, eletrocutado por um fio solto da rede elétrica no bairro de Setúbal, zona sul do Recife. O pai de Davi participou da audiência pública, pediu que a CELP seja punida com a perda da concessão e que os diretores da empresa sejam responsabilizados criminalmente. Eu acho, não é pessoal isso, mas é como cidadão. Alguém tem que responder pelo crime que comete. E se alguém seja uma empresa, se alguém seja uma administração de empresa, alguém tem que responder por crimes cometidos. Porque se não é assim, se não for assim, eu poderia sair matando gente por aí e jogando a culpa em A ou B. Entendeu? Então, o governo, o governo, por isso que eu me dirigi a todas as autoridades do Brasil, o governo, de um modo geral, os homens que regem esta nação, que nos representam, eles têm o dever, a obrigação, de elucidar esse caso e de punir, punir, porque sem uma punição sócio-educativa que faça com que todas, mas todas mesmo, as empresas, as pessoas que tripudiam sobre os cidadãos que lesam a sociedade, essas pessoas têm que responder para os seus crimes. Não pode ficar assim. O presidente da república, a presidente da república, o governador do estado, o prefeito da cidade do Recife, os vereadores, todos têm responsabilidade sobre isso. Não é possível, não é possível que nossos políticos fechem os olhos a isto. Não é possível, não é possível. Davi Santiago também sugeriu a instalação de uma CPI da CELP e a criação de uma lei para que toda a rede elétrica seja embutida com fiação subterrânea. O advogado da família, Marconi Barreto, disse que além do número de mortes, há também muitas vítimas que ficaram mutiladas pelas descargas elétricas. A CELP, através do seu presidente, ela tenta subestimar a inteligência das pessoas menos inteligentes, pode-se dizer. Porque em todos esses eventos com morte, com periculosidade, ela vir fazer autopropaganda e dizer que não tem responsabilidade sobre nenhuma dessas mortes, nem desses eventos de perigo que estão espalhados pela cidade toda. Então, isso é querer subestimar a inteligência da sociedade, do povo, de qualquer cidadão. O diretor da ARP, Hamilton Lins, disse que o papel da agência reguladora é fiscalizar a geração e o fornecimento de energia do ponto de vista técnico e exigir qualidade na prestação do serviço. Mas cabe à polícia e à justiça investigar o aspecto criminal. Ele acrescentou que, pelas irregularidades constatadas, a CELP foi autuada e multada em 3 milhões de reais. O diretor do PROCON Recife, José Neves, disse que está fazendo uma pesquisa de qualidade para verificar como está a prestação de serviço da CELP. E, conforme o resultado, a empresa pode ser multada em até 2 milhões de reais. O representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB, João Olímpio, declarou que está solidário com a família de Davi Santiago. O presidente da CELP, Luiz Antônio, disse que os fios que aparecem nas fotos exibidas durante a audiência pública são aparentemente condutores de empresas de telefonia. Ele falou também no volume de investimentos da CELP no Recife. Foram 101 milhões de reais em 2012 e 96 milhões em 2013. Dinheiro gasto com manutenção, instalação e substituição de redes elétricas protegidas ou isoladas. Os acidentes com interferência da rede elétrica, eles, em geral, ocorrem por interferência de terceiros na rede. Então, são pessoas que constroem casas de forma irregular e avançam sobre a rede. São pessoas que tentam furtar a energia. São pessoas que sobem em poste para instalar placas ou alto-falantes, coisas dessa natureza, instalação de antenas. Então, aquela ideia de que os acidentes ocorriam por negligência da empresa por falta de manutenção, eu acredito que tenha ficado bastante esclarecida que um outro ponto que foi importante aqui discutir e eu acredito que é bastante relevante o que se identificou como uma audiência pública a ser realizada em seguir, foi a questão dos fios das empresas de telecomunicações que são instaladas no posto da empresa. Porque ficou claro para todo mundo que a distribuidora tem a obrigação de disponibilizar esse espaço, que o recurso que vem para a empresa não é um recurso da empresa, é um recurso que vai para a modicidade tarifária, vai para reduzir tarifa, não existe interesse comercial e empresarial da empresa em ter esses condutores nos seus postes e a iniciativa colocada aqui pelos vereadores Jurandir Liberal e Marco Aurélio no sentido de discutir esse tema de uma forma mais abrangente e mais adiante envolvendo todos os agentes as empresas de telecom o subsolo que vai ter que ser avaliado no momento em que se discutiu algum embutimento eu diria que isso foi um avanço muito grande dessa discussão e a empresa está totalmente à disposição para participar dessas discussões. Luiz Antônio Ciarlini ainda comentou o acidente que matou o Davi Santiago Filho Nas nossas avaliações nós identificamos um fio estranho ao nosso padrão e essas informações elas foram repassadas para a autoridade que investiga o caso já lá nos primeiros dias logo após a ocorrência a rede está sendo mantida nas mesmas condições em que ocorreram o acidente apenas o condutor que provocou o acidente que foi retirado nós solicitamos a autoridade que está investigando uma perícia no local nós achamos isso muito importante porque algumas dúvidas que surgiram aqui como por exemplo se era um fio de alta tensão ou de baixa tensão que para nós são muito claras pelo conhecimento técnico era um fio de baixa tensão são coisas que com essa perícia certamente validariam tudo aquilo que eu coloquei aqui que simplesmente foram as informações que estão colocadas lá no ambiente onde o caso está sendo avaliado eu me sinto eu me sinto simplesmente indignado a minha indignação cresce a cada momento que a gente depende da ordem e da lei neste país a ordem e a lei que não funcionam quando eu abri esta sessão com o meu discurso eu disse que nós somos vítimas de de entidades ineficientes de instituições falidas e nós temos tudo isso acontecendo na nossa cara a cada dia e a cada momento 14 vereadores do Recife participaram da audiência pública que vai ter como resultado um relatório que será produzido pelos parlamentares nós vamos tirar um relatório onde a gente mostre isso a CELP e se nós encontrarmos caminhos que devemos apontar para que a CELP digamos assim se corrija com certeza nós vamos apontar essa comissão pode ter certeza que o relatório eu digo com muita franqueza vai ser o mais duro possível no próximo bloco o encontro da comissão de segurança pública e Isabela de Roldão fala das bibliotecas no Recife fique aí que o intervalo é rapidinho